Fala pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal, sou Rafael Albuquerque, corretor de imóveis de alto padrão na região de Alphaville e hoje vamos apresentar para vocês um projeto exclusivo localizado no condomínio Alphaville Residencial 2, no coração de Alphaville, de esquina, vamos conhecer? Vamos começar pela fachada desse maravilhoso produto exclusivo, como eu disse para vocês, localizado literalmente no coração de Alphaville Pessoal, repara na imponência dessa fachada, é um produto moderno, como eu disse para vocês, pé direito duplo Presta atenção nesses detalhes, os ripados em alumínio, que dá toda a diferença juntamente com o cimento queimado A gente tem uma parte de jardinagem totalmente exclusiva da casa, como é um terreno que tem uma posição privilegiada, pessoal estamos falando de uma esquina localizada no condomínio Alphaville Residencial 2 A gente tem uma garagem para 5 carros e um detalhe bacana que eu quero mostrar para vocês que se estende, tá pessoal? Então a gente tem todos os detalhes aqui, esses ripados em alumínio da cor preta, que ficou super bacana, super exclusivo E a gente tem a extensão da garagem aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, aqui a gente consegue acomodar tranquilamente aqui mais 4 veículos e 5 na parte frontal É um produto, como eu disse para vocês, exclusivo, que está entrando para nós, uma esquina localizada no coração de Alphaville A gente vai mostrar para vocês agora a parte interna, tenho certeza que vocês vão adorar Amplia para eles aqui, André, para ter essa vista frontal, para eles entenderem de fato aí, nosso público que a gente está muito bem posicionado no coração de Alphaville Literalmente a gente tem essa esquina, você tem privacidade total, essa praça maravilhosa do condomínio super bem cuidada, pessoal Caminhando aqui, a gente já tem a parte de iluminação natural Vocês vão perceber ao longo do vídeo, é uma casa super moderna pé direito duplo e esse tom de cinza, cimento queimado com esse preto da parte da porta que deu todo esse ar mais contemporâneo para esse projeto E eu convido vocês agora a conhecer a parte interna da casa, pessoal Olha que bacana, logo no hall de entrada aqui Você já percebe o perfil desse imóvel, o acabamento o quão o proprietário é caprichoso A gente já tem os lustres aqui, todos os detalhes, todos os acabamentos que vocês estão vendo aqui O proprietário foi super caprichoso, trouxe algumas peças de fora do país Então tudo que vocês estão vendo aqui é exclusivo A gente tem já esse lavabo que de cara a gente já se depara com ele É um mármore, um travertino romano bruto A gente tem esse lavabo super luxuoso Super bem posicionado aqui dentro da casa É uma planta super inteligente Como vocês podem perceber o piso de altíssimo padrão Esse mármore é um produto muito bacana Como vocês estão vendo, como eu disse para vocês A parte de iluminação natural Todos os detalhes de madeira Esse tom mais amadeirado A gente tem esses ripados de alumínio Que parece muito com madeira Que dá todo esse projeto Um pouco do ar contemporâneo Para esse projeto super moderno André, mostra para o pessoal aqui Olha que legal, o proprietário acompanha a gente Nosso canal aqui no YouTube Alphabusiness Estamos na casa dos nossos clientes Que bacana, que privilégio Poder um cliente desse padrão Que acompanha nosso canal Então para você que está nos assistindo Acompanhe a gente lá Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Toda semana as melhores casas de Alphaville Estarão aqui no nosso canal Com certeza Continuando aqui André Olha a imponência O pé direito duplo O quão o proprietário foi feliz nesse projeto A gente tem o ar-condicionado embutido Toda a parte de iluminação É muito bacana A gente acendeu para fazer o vídeo Trazer o melhor conteúdo para vocês Mas de verdade é uma casa Que se a gente não acende nada Daria para apresentar para vocês Tranquilamente Perceba que nesse ambiente aqui Tudo que vocês estão vendo aqui É uma casa que vai ser negociada No modelo porteira fechada Toda a mobília que você está vendo aqui Os proprietários só vão tirar os itens pessoais Perceba também essa integração com o lazer Que eu já vou apresentar para vocês É uma casa Um projeto em L No qual todos os ambientes se comunicam André Vou pedir para você ampliar um pouco aqui Para mostrar esses lustres aqui Olha que bacana É uma casa muito bem projetada Arquitetada Os ambientes se comunicam entre si E apesar de uma posição estratégica Que estamos bem próximo da portaria Diria para você Você consegue fazer grande parte Das suas necessidades diárias Andando Não é exagero Continuando aqui pessoal A gente vai se estender Pelo mostrar o restante dos ambientes É um produto exclusivo Que está entrando para nós De primeira mão Estamos apresentando para vocês Todos os detalhes Saímos do hall de entrada A nossa direita Já posicionamos essa sala Com o pé direito duplo Um projeto super imponente Aqui já temos um outro ambiente Uma sala de jantar Super bem posicionada Olha esse lustre Que bacana Grande parte das peças Que vocês estão vendo aqui São exclusiva desse projeto A gente tem A nossa direita A cozinha Aqui a sala de jantar Como eu mostrei para vocês E aqui a gente tem Um outro ambiente Uma extensão aqui Da sala de jantar Para tomar aquele cafezinho Depois da refeição E Um vinho Depois da refeição A gente tem esse espaço Que é uma extensão A gente tem essa cozinha também Super bem posicionada Olha que bacana A gente tem a parte aqui Da torre quente A gente tem a torre quente aqui Todos os detalhes aqui O forno Micro-ondas A geladeira Tudo De primeiríssima Qualidade A gente tem Aqui Um fogão Super bem posicionado Estratégicamente Para Você Ver todos os ambientes Inclusive A área Da piscina Pessoal Então é uma É uma planta Que o proprietário Foi super feliz Ele De fato Trouxe Quis trazer a cozinha Para abraçar O restante dos ambientes A gente tem os detalhes Aqui A iluminação E LED Televisão Toda Comodidade Para o cozinheiro Continuando aqui Pessoal A gente tem Esse outro ambiente Também revestido Aqui É Uma pedra Super bem Posicionada A gente tem um produto Exclusivo Que está entrando Para nós Pessoal Para você que tem criança Ou enfim Dá para fazer uma adaptação Para esse ambiente O proprietário Optou Por fazer Esse espaço Kids Pessoal Olha que bacana A gente tem fliperama A gente tem Ou você pode fazer Uma suíte Aqui nesse espaço A gente tem um banheirinho Também aqui Tudo adaptado Para criança Pessoal Aqui de verdade É um Mini Clube Para criança Olha que bacana De verdade A gente tem Piscina de bolinha Videogame Ar-condicionado É um espaço Totalmente equipado E decorado Para O seu pequeno Continuando aqui Pessoal Como eu disse Para vocês É uma casa Que os ambientes Se comunicam Facilmente O proprietário Foi super feliz No projeto E a gente vai Apresentar para vocês Uma das melhores Partes Que todos vocês Comentam muito Bastante aí Nos nossos vídeos A área Da piscina A extensão aqui Da área gourmet Indo para a área De lazer André Mostra para o pessoal Galera Aqui a gente está falando Aqui em torno De 1.280 metros De terreno Uma Alphaville Residencial 2 Quem conhece E sabe O quão é difícil Ter essa metragem Ainda mais Um produto exclusivo De esquina Como esse Aonde o André Está posicionado Vocês conseguem ter De fato A sensação De fato O tamanho Da piscina Pessoal A gente está falando Aqui De uma piscina Com todos os detalhes O acabamento A pedra e jal Tudo De primeiríssima Qualidade Vale a pena Mostrar também Para o pessoal Olha o spa Ali onde o André Está A parte do spa André Olha que bacana Integrado aqui Com fogo de chão É uma área Super agradável Pessoal E como vocês estão vendo Em tempo real Aqui a gente Procura trazer A comodidade Para vocês É um terreno Que está posicionado A gente está Em torno agora Próximo aí E às três horas Da tarde Olha o tanto De sol Que está batendo Nessa casa Pessoal É um produto Exclusivo E eu tenho certeza Que vocês vão adorar André Mostra a fachada interna Para o pessoal Vou até Abrir um pouco Aqui Para vocês terem Uma ideia Olha que bacana Que é esse projeto Super moderno E privativo Uma vez Que a gente Está falando De um terreno De esquina A gente tem Toda a preparação Aqui O proprietário Colocou essa cama Elástica Para poder Usufruir Bastante Do lazer Caminhando Aqui André Faz sentido Mostrar esses detalhes Aqui para o pessoal A gente tem A gente tem Uma academia Olha que bacana Aqui Também Bem posicionada A gente tem Os detalhes Aqui Também De frente Para a piscina Há uma academia Também Super equipada Todos os detalhes Aqui Os aparelhos Esteira Ar-condicionado Televisão Os ambientes Você percebe Que o proprietário É bem Caprichoso E Minimalista Em cada detalhe Que ele Fez Nessa casa Vale a pena Vale a pena Também A gente Mostrar Os detalhes Da parte Íntima Tenho certeza Que vocês vão Adorar A suite Master Dessa casa É Muito bacana É uma das partes Também Que vocês Adoram Nos nossos Vídeos E eu tenho Certeza Que vocês Vão adorar Então saímos Da área gourmet E a gente Já tem Toda a extensão Aqui O living Aqui Com os três Ambientes Totalmente Integrados Pessoal Estamos falando De um projeto Único Localizado No Alphaville Residencial 2 E Uma esquina De 1280 metros Isso Vale a pena E olha que bacana Lá André O pessoal Consegue ver Daqui Ou não O proprietário Acompanhando Nosso canal Que bacana É isso aí Pessoal Alphabusiness Invadindo Alphaville E trazendo Os melhores Conteúdos De imóveis Exclusivos De alto padrão Da região Olha que bacana Pessoal Essa escada Super bem Iluminada Que a gente tem Piso de madeira Tudo Que tem De mais moderno Nesse projeto O proprietário Fez Pessoal A gente tem Olha os detalhes Ar-condicionado Embutido Muito bacana Essa parte Aqui a gente tem Um escritório Onde Você contempla Também Essa vista Pega todo O living Da casa Super bem Posicionado Um produto Muito bacana Pessoal De verdade Pé direito Duplo Tudo que tem De um imóvel De altíssimo Padrão Precisa ter Esse aqui Tem Pessoal Acabamento Refinadíssimo Aqui Na parte íntima A gente tem Quatro suítes Não Vou prometer Mostrar todas Para vocês Mas Vocês vão ter Uma boa ideia De quão Exclusivo É esse projeto A gente tem A primeira Todos os detalhes Que vocês estão vendo Todos com ar-condicionado No acabamento Refinadíssimo Os banheiros Olha que bacana Piso De altíssimo padrão Essas pastilhas Tudo De Primeira Pessoal Continuando aqui A gente tem A extensão Aqui Indo para a parte íntima Continuando os quartos A gente Tem essa vista Super agradável Olha aqui André A parte do living Do pé direito duplo É uma casa Como vocês podem perceber A gente mostrou A brinquedoteca Na parte de baixo Tem a parte de tela Já totalmente equipada Para você que tem criança É perfeito Uma casa perfeita Exclusiva Aqui a gente tem Uma sala Uma sala de TV Na parte íntima Também pessoal Todos os detalhes Como eu comentei Para vocês Desde o início O proprietário É super caprichoso Pensou em cada detalhe Tudo que vocês estão vendo Quadro Ar-condicionado Embutido A gente tem Todos os detalhes Muito bem feitos É uma sala Íntima Totalmente Aconchegante Pessoal A gente tem Todos os detalhes Todos os móveis Assinados É um produto Exclusivo Tá bom Vamos mostrar Para vocês agora A suíte master Está muito bem Posicionado Aqui também O proprietário Foi super feliz Colocou ela No posicionamento Como eu disse Para vocês É uma casa em L Os dispositivos Dos ambientes São todos Muito bem feitos A gente tem Essa suíte master Super ampla Como a gente Vai mostrar Para vocês É uma das suítes Master Mais lindas Que a gente vai Que você vai ver Hoje Tenho certeza A gente tem Dois closets Olha que bacana A gente tem Aqui o closet Masculino E a nossa Direita Aqui a gente Tem a parte Do banheiro Masculino O proprietário Dividiu Colocou os ambientes O parte do banheiro Do closet Totalmente Individualizado Isso eu acho Muito bacana Nesse projeto Pessoal Esse closet Que a gente vai mostrar Para vocês O feminino Tenho certeza Que vocês vão adorar É uma graça Olha aqui André Ar-condicionado Toda a parte De iluminação Impecável É um produto Muito bacana Pode estender Aqui André Ir até Parte final Ali O pessoal Vai ter uma ideia De quão exclusivo É esse closet E para ter uma ideia Do tamanho Dele Todos os detalhes Toda a marcenaria Tudo impecável Pessoal É um produto Exclusivo Que está entrando Para nós No condomínio Alphaville Residencial 2 Pessoal Não perca Não deixa de conhecer Esse produto Se você tiver alguma dúvida Deixe nos comentários É um produto Exclusivo E é isso pessoal Não esqueça De acompanhar Nossos vídeos Ativar O sininho Se inscrever No nosso canal Toda semana A gente vai trazer Os melhores Produtos De Alphaville Aqui para vocês E é isso pessoal Até o próximo vídeo Até mais Tchau Tchau